Em todas as coisas, a fagulha do amor está sempre presente, mesmo nos irmãos que sofrem nas profundezas das prisões no umbral. Essa fagulha é inextinguível. Diante do que aprendemos com Jesus, com Nossa Senhora, o trabalho incansável de fazer essa luz expandir para ir minimizando a revolta e a insatisfação de cada um, diante do fim de vidas improdutivas, mal vividas, delinquidas por ações erróneas, a missão daqueles que carregam a luz do amor é levá-la a todos esses irmãos. Diante do que estamos realizando para levar ao mundo as palavras do Cristo, dentro da ótica da qual pudemos presenciá-lo em ação, relatando os momentos em que com ele estivemos, para por fim suportar a dor da lapidação física, num processo de purificação da alma. Jamais houve revolta nos corações daqueles que viram e ouviram Jesus, pela forma com que ele dirigiu-se a todos, até mesmo àqueles que queriam ser, seus inimigos. A luz e o amor de Jesus quebrava toda a ação do mal pela sabedoria com que ele agia pacientemente contra todos aqueles que tentavam. fazer perder o domínio, o equilíbrio com que ele tratava as situações. diante desse espelho, os caminhos que seguimos após, suas últimas palavras até ascender-se ao céu. voltamo-nos junto a Maria Santíssima, dentro da casa do caminho, para absorvermos todas essas lições e ver como poderíamos continuar fazendo todo o trabalho que Jesus fazia aos corações. as sementes estavam semeadas em nosso coração e a caridade fez parte dos trabalhos que a casa do caminho realizava aos irmãos. Dando aos peregrinos abrigo, alimentos, roupas, auxiliando-os na cura de suas enfermidades, e muitos enfermos ali havia, e quando os mesmos alcançavam a cura e o bem-estar, pegavam novamente sua bolsa, pegavam seus alforges, e no lombo, os animais seguiam viagem em busca de suas vidas. assim faz o trabalho desta casa, em auxiliar os irmãos, os presentes, os de passagem, os colaboradores, aqui dentro do exercício da cura e da fé, esses laços fraternos possam se fortalecer em elos dourados de energia que o amor forma em cada um, pela vibração, pensamentos, sentimentos, que cada um tem, nos trabalhos realizados carinhosamente, no zelo pelas ferramentas de trabalho que tem, no zelo pela ambiência límpida que a casa possui, não permitindo que miasmas, de desamor, de influências revoltosas, permaneçam nesses corações. É um trabalho de dedicação e fé, de crescimento e aprimoramento, de doação e de recebimento dos bônus, cabíveis durante toda a jornada do espírito, enquanto ele precisar renascer no campo terrestre para as lições necessárias à sua evolução. Assim é provocada a expansão das atividades em todos os campos, para que os irmãos aprendam com as dificuldades, dentro dessa expansão vibracional e física que é dado a casa realizar, exemplificando o que a fé materializa, materializa todas as coisas necessárias para a manutenção da vida, da saúde e da alegria nos afazeres pelas realizações íntimas com que cada um irá se deparar. Diante da dedicação, Jesus traz a recompensa, fazendo o fim dar os carmas trazidos, curando as doenças físicas, exterminando as mágoas da alma, desbloqueando a mente ao campo da aprendizagem diante do momento perseverante em que a casa se depara. Um planejamento bem elaborado bem elaborado junto aos nossos irmãos e diante do que cada um executa as suas tarefas e diante da atenção dada a tais orientações centradas em seus ofícios, os trabalhadores desempenham a sua missão. quando o Bezerra de Menezes vem a nós, todos os setores de atividades espirituais, todos os irmãos são deslocados a esta oportunidade rara e única para que não percamos uma só palavra, mas principalmente o principal, poder absorver essa vibração e somar aquilo que temos dentro de nós e expandirmos a nossa visão de vida e de tudo o que planejamos fazer. Não há conversações paralelas, não há situações de trabalhos mais importantes, não há nada que possa fazer com que nós percamos essas oportunidades sagradas. É como estar perto de Jesus. em vez de ouvir Jesus, tratar de situações que em qualquer tempo poderia ser feito. Quando Jesus vem a nós que nós ainda não podemos ir a Ele, mas Ele vem a nós. Nada. Todo o hospital, todo o templo no plano espiritual e são milhares e milhares de trabalhadores, milhares de servidores dores da caridade. Até mesmo os assistidos nessas horas aquietam e suportam suas dores, porque querem sentir, fluir, fluir, as palavras de amor do Cristo a esses corações. Amados irmãos, as reuniões com os espíritos, as reuniões com os espíritos, são reuniões difíceis para ambos os lados. nós sabemos escolher onde queremos estar. e as reuniões